E aí pessoal, tô vendo que gravar o primeiro vídeo do canal sobre como virar vampiro. Vocês devem estar pensando, o cara vai ensinar a virar vampiro, mas já tem muitos vídeos sobre isso e tal. Mas na verdade eu tô querendo lembrar, pra quem já sabe, pra quem já fez, mas de repente esqueceu e tal. Tô aí pra poder ajudar. E pra quem não sabe, de repente o pessoal comprou no Xbox, como os jogos são bem caros, tem gente que deve ter comprado há pouco tempo e não sabe, não procurou saber, não viu e tal. E tô aí pra ensinar. Vamos lá. Eu tô aqui, né, na minha casa, né, é um mod, depois eu posso explicar pra vocês como instalar. Primeiramente, a gente tem que achar o vampiro, né. E o lugar, pra mim, o lugar mais fácil é aqui, Vergonha de Raymar. Eu tô usando tradução, né. Aqui tem muito, aqui só tem vampiro. E logo, já tem bem no comecinho, já tem um vampiro. Então é bem fácil. É... É perto de Vasted, nas montanhas, né. Esperar carregar aqui. Aí, até que fim, carregou. Vou mostrar aqui pra vocês direitinho. Eu uso outro mod também, que mostra as ruas, né. Vocês devem estar vendo aqui. Normalmente não mostra essas ruas. É... Aqui, ó. E o Vastírio, quando vocês tem que falar com o ancião, vocês tem que vir nessa cidade, né. Logo lá no começo do jogo. Aí você vem, né. Vem vindo pela rua, seguindo as ruas. Pela floresta. Tem uma caverna aqui, que tem um urso perto. Aí tem uma casinha de alquimista, que tem um monte de ervas também. Aí, quando você entra logo aqui no começo, quando você entra... É na montanha mesmo. Na minha gravação, apareceu um dragão. Então, pode ser que nenhum de vocês também pode aparecer, né. Não sei. Aí, chega logo aqui. Vergonha de raiva. Vamos lá. Caverna de raiva. Eu tô nível 44, como vocês podem ver. É... Se você estiver leve mais baixo, pode ser que seja mais difícil, né. É... Deixa eu ver aqui. O leve... Tá. O jogo, normalmente... Eu jogo no... Master. Um caso muito difícil, como tá traduzido. Então, pode ser que eu possa vir a morrer, né. Que é bem... Bem chatinho, que eles chupam bastante sangue no Master. Deixa eu ver um negócio aqui primeiro. Eu vou usar o Stealth aqui. Ó, como vocês podem ver, tem armadilhas. Pisar aqui... Vai levar um dano muito alto. Aí, como o meu Sneak tá bem alto... Eu... Eu posso pisar que não vai ativar. É pessoal, ela tá meio... Tá limpa assim, porque eu vim aqui fazer uma gravação antes, né. Só que deu um erro, não deu um... Não gravou direito. Aí, tá meio... Tava limpa lá no começo. Mas lá no começo, já tem dois pessoas. Ele é um vampiro, né. Aquela mulher ali, era um vampiro. Só que eu matei ela, porque ela... Só dá dano de machado. Então, é muito chato. Ela tá vindo lá. Colocar magia de fogo, pra ela poder me dar um dano. Pra eu dar um dano, ela me ver. Aí, a magia que ela tá usando. Agora eu vou colocar a cura. As duas, né. Senão eu vou morrer. É bom vir com o pote. Ó, como que fica dano. É muito dano. E olha que eu tenho muito HP. Eu tenho 300... Deixa eu ver aqui, rapidinho. A 562. Só full HP. Coloquei só uma vez em mágica. E uma vez em estamina. Mais nada. Vamos aqui usar a pução. Que cura. Cura Suprema. Que gostava não é muito. Vou dar uma vez em uma vez em mais. Eita. Vou morrer. É, eu aconselho que venha com bastante potes, né, que é um bem que começa aqui. Usar uma porção de mágica. Vamos ver se eu tenho mágica extrema. Muito. Se não tiver, eu vou ter que usar ela mesmo. Aqui, mágica menor. As porções de regeneração são 50% mais rápido. Ah, tá vendo? Tem que usar aquela magia vermelha até eu contrair a doença. Eita, vou morrer. Poder. Cadê ela? Poção lá em cima, poção lá em cima, poção lá em cima. Cadê a poção? Função de saúde, não. Aqui, cura suprema. Eu trouxe pouca se for ver. Você contrai o vampiro sanguinário, é aquilo que tem que acontecer, vou me curar e matar ela agora, muito simples, só que no Master é bem chatinho, como vocês podem ter visto Eita, vou morrer de novo Você tem aqui uma cura que aumenta as distâncias a gelo Eles tiram as distâncias a frio, é muito bom também, trazendo, caso vocês for fazer a mesma coisa que eu tentar pegar a doença, no caso, o vampirismo com ela, porque ela dá muito dano de gelo É muito chatinha ela Opa, quase morri Cadê a poção de cura de novo? Tô com pouca gatti Pronto Vou mostrar pra vocês Olha lá Saúde reduzida Isso é já que... Olha lá, sanguinários vampiros É isso Vamos lá Que agora o segundo passo é que temos que dormir Durante uns dois ou três dias Pra poder ativar, né, pra gente se tornar um vampiro de verdade Pessoal, tem que tomar cuidado também, é... o vampiro é uma... pra quem usa stealth é muito Muito bom, que aumenta os... o... ensnique no caso, né Mas tem outros... tem umas... tem uns males também Porque quando você se torna um vampiro, quando você... aumenta o nível de vampirismo As pessoas começam a te atacar do nada, né Vocês chegam nas cidades, eles já tão te atacando E de dia você perde muito HP, né? Você começa a perder HP, magia, tudo. Mas, porém, tem uma vantagem muito grande à noite também, né? Vamos lá, vamos dormir. Eu vim aqui pra White Room. Pôs lá no meu mod, lá, que eu instalei, por enquanto ainda não fiz a cama, né? Tem as partes onde tem as camas, tá tudo pronto lá de fora, que eu fiz primeiramente lá de fora, né? E a parte de dentro não tem quase nada. Mas se vocês quiserem, né, quando eu for mostrar pra vocês, eu vou adiantar a cama lá pra poder mostrar como fica tudo pronto, como que fica. Então, primeiramente, eu vou vir aqui na minha casa de White Room, porque aqui tem cama. Vamos lá. Vamos dormir. Pode colocar logo 24 horas. Vamos esperar. Acho que já dá. Vamos lá testar. Vamos lá testar. Esperar aqui pra fazer ficar de dia. Porque de dia mostra o efeito, né? É quando mostra o efeito. Que nosso sangue está fervendo, etc. Tá chovendo. Eu me sinto mal, você tem uma aparência. Espera mais um pouco. Eu trabalho com a minha mãe. Demora mesmo, pessoal. É demora mesmo, pessoal. É... É demora mesmo, pessoal. Ficar um pouquinho mais tarde aqui. Dormir lá na casa de novo. Tem vezes que no primeiro dia já pega, né? E tem vezes que no segundo dia. Mas depois que você pega a doença, é certo que você vai se tornar vampiro. Que você vai... Vamos ficar até o outro dia dormindo. Ai, dormiu hoje. Muito cedo. Não tenho só ainda bônus. Trouble? Você vai ficar pior do que o meu espírito. Você vai para o Distrito Cloud muito mais tarde? Ah, o que eu quero dizer? Claro. Andar um pouquinho, que... Ele ativa a doença quando a gente está andando normalmente do nada. A gente está andando normalmente do nada. Uh... Está demorando. Você está e me parece que até aqui é... Porque eu estou gravando o vídeo. Seu sangue de vampiro ferve sobre a luz, é isso aí que aconteceu. Olha lá, fraqueza ao fogo, menos 25% de resistência ao fogo, isso é uma dos mais, né, de ruim que acontece, olha lá, fraqueza à luz solar, saúde, mágica e estaminho não regenero se estivesse sob a luz solar, e diminui em 15 pontos. Aqui, ó, servente e vampiro, isso é uma das magias, né, que nós vamos ter que reanimar um animal ou uma pessoa fraca, né, que não seja muito forte. Aqui, ó, absorção, absorve dois pontos de saúde por segundo. É isso aí, pessoal, isso aí é como se torna um vampiro. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, se caso vocês virem, 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 virem se tornar vampiro, mas não quiserem continuar sendo vampiro, Vocês podem vir aqui, ó, essa coisa é mais fácil, ó, se virem aqui, esse padre fica falando, ó, ativar a santuária de tal, se ativar e ativa e ele não, ele vai sair, vai curar todas as doenças. Ou qualquer outro, é, santuário, né, pode ser de qualquer tipo de deus, que ele vai te curar todas as doenças. É isso aí, pessoal, então, por enquanto é só isso, eu vou estar postando um vídeo também como se tornar lobisomem, no próximo vídeo aí. Espero que vocês gostaram, e deixe seu comentário, adicione aí nos favoritos. E se inscreva no canal, aqui é a Playtime, desejo um bom jogo pra vocês.